Tua boca é o meu que adosa Preciso tanto de você Ainda tô nem cheio de amor e não quer ser Ouço passos na estrada de prazer Teu corpo no meu, meu corpo no seu Vem comigo! Príncipe, príncipe negro Ah, meu príncipe, príncipe negro Vem meu príncipe Príncipe, príncipe negro Ah, meu príncipe, príncipe negro Vem meu príncipe Joga no prazinho assim Vem, vem, vem Príncipe negro Tua boca é o meu que adosa Preciso tanto de você Vem me derrubar, vem me aquecer Vem me encher de amor Ah, moço passos na estrada de prazer Vem meu corpo no meu, meu corpo no seu Vem comigo! Príncipe, príncipe negro Vem meu príncipe Príncipe, príncipe negro Vem meu príncipe Bora, Jana! Arrasou, viu, Jana? Príncipe, príncipe negro Príncipe, príncipe negro Vem meu príncipe Príncipe, príncipe negro Príncipe, príncipe negro Vem meu príncipe Joga a mão pra cima, Jana! Meus amores, aqui quem tá falando é Denise Lima E quero convidar todos vocês aí do canal do Fernando Peniche No dia 4 de setembro eu vou ter uma super live aqui em Pernambuco, galera Diretamente de Belém do Pará, eu vou fazer Pernambuco tremer Bora meu Pará, Fernando Peniche, tamo junto